É isso aí galera, se você quer conhecer com respeito a motores da linha Harley a gente está aqui com o Léo e vamos ter um bate-papo super importante sobre motores Harley lubrificação, não só de motor, primária e caixa de câmbio então fique com a gente até o fim desse vídeo para você pegar todas essas informações continue aí com a gente após a vinheta Fala galera que acompanha o canal, o meu olho tudo beleza? Beleza, maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Galvani e hoje a gente está aqui na Rode 66 com o nosso grande amigo Léo, e aí Léo? E aí Fabrício, beleza? Beleza, satisfação ter você aqui É toda a nossa aqui, seu presente aí para o nosso público, quem é Léo? Bom pessoal, primeiramente queria agradecer a oportunidade aqui do Fabrício muito obrigado pelo convite, estou muito feliz pelo convite meu nome é Leonardo, sou sócio proprietário da oficina Rode 66 uma oficina de motocicletas Harley Davidson É isso aí, hoje a gente veio para falar aqui, claro, de Harley Harley e de óleo, é claro, com certeza aproveitando a oportunidade que a gente está com esse motorzão aqui em bancada e a gente vai falar com respeito a parte de motor a parte de lubrificação de motor algumas características e particularidades, dúvidas que às vezes acontecem do pessoal na hora da aplicação desse lubrificante nesse motor assim como também referente à aplicação na linha da primária e na caixa de engrenagem Esse motor aqui qual que é, Léo? Esse motor aqui é o motor Evolution Sportster Certo, ele equipa aí quais motocicletas da linha Harley? Da família Sportster Sportster, só Sportster Só Sportster Tem variação de cilindrada ou é padrão uma cilindrada só? Bom, para esse motor aqui a gente encontra a cilindrada 883, que é a mais conhecida no mercado e também a cilindrada 1200 883 porque já leva o nome da própria motocicleta Exatamente Esses motores menores da Harley Davidson, diferente dos outros aí ele é dado aqui a cilindrada por número mesmo de cilindrada já os motores maiores isso é representado em polegadas Ah, legal Se a gente pega um motor, por exemplo, Twin Can a gente vai ter lá o motor Twin Can 96, que é 96 polegadas cúbicas Show de bola Bom, falando de motor, Léo Esse motor aqui, na linha Harley, de uma forma geral, ela trabalha muito com lubrificante de viscosidade maior Sim A gente vê hoje em dia os motores de carros reduzindo viscosidade, motocicletas também mas a Harley tem essa parada que é Harley, né? É É 20,50 na veia? É 20,50 É que se baixar muito a viscosidade, uma Harley vaza óleo É brincadeira Mas queima, né? Não, é Vaza não vaza, mas vai queimar um pouquinho Mas não vaza não Isso daí é coisa antiga, né, meu? Então, Harley, o pessoal vaza óleo, mas não Vaza óleo só quando tá com problema mesmo E no caso, que é uma dúvida muito comum, né? Porque às vezes o pessoal vai procurar aplicação de lubrificantes na linha Harley Então a gente vai encontrar 20,50 mineral Sim Que é o mais comum aí Que a Harley já utilizou no passado Sim E, né, você encontra 20,50, né, semisintético É difícil, mas você acaba encontrando como uma opção intermediária E o que a Harley recomenda hoje é o sintético Isso Atualmente é o sintético A Harley Davidson, ela tem dois lubrificantes, né? Tem o mineral original dela Que é o óleo HD 360 Só que esse óleo não tem aqui no Brasil, tá? Só nos Estados Unidos que você vai encontrar esse óleo E aqui, na concessionária, no Brasil, você encontra o Sim 3 Que é um óleo sintético da Harley Davidson Ele pode ser usado tanto no motor, na transmissão primária, né? E no câmbio Algumas motocicletas, o câmbio, ele é separado da transmissão primária Já nesse motor aqui, o Sportster A transmissão primária é integrada aqui com o câmbio, né? O mesmo lubrificante é compartilhado na lubrificação desses dois componentes Essa é uma característica muito interessante, né? O pessoal que às vezes não é do bom do Harley, né? Às vezes fica por entender Porque ela trabalha com lubrificantes diferentes aqui É indicado, claro que existe uma polêmica A gente vai entrar nessa polêmica depois Que é justamente essa aplicação na linha da primária Que é separada do motor Ou seja, ela não compartilha o mesmo lubrificante No sistema de lubrificação O que é aplicado no motor Você vai ter que fazer drenos distintos Para trocar o óleo do motor Trocar o óleo da primária Diferente de uma motocicleta convencional Que é banhada tudo em óleo, né? Com embreagem banhada em óleo Que trabalha com o mesmo lubrificante Não só embreagem, mas também a caixa de engrenagem também Que é o câmbio de uma forma completa E então, Léo Nesse caso O porquê que a Harley ainda continua trabalhando com óleo 2050 Devido a... Assim, tendo em vista as tecnologias que a gente tem hoje no mercado De redução do downsize Compactação de motor Emissão de poluentes Essa parada toda aí Bom, como qualquer motocicleta, né? Dependendo da temperatura do país que essa moto vai ser vendida Tem diferença de viscosidade, tá? Você olhar no manual de uma Harley, por exemplo Em algum país você pode usar um 1040 aqui, por exemplo Vai da viscosidade... Vai da temperatura do país, né? Se for um extremo frio Sim Ela vai indicar usar um óleo mais fino Exatamente A questão aqui, uma característica de uma Harley Davidson É um motor que trabalha em uma temperatura muito alta, tá? Se a gente colocar o motor desse em funcionamento no scanner ali A gente vai pegar uma temperatura em torno ali Quando ele estiver quente, tá? Marcha lenta 160 graus Caralho É bem quente, né? Porque se é comparado com um motor na linha automotiva, né? A gente fala muito de veículo aqui no canal Mas motocicleta, ela trabalha em temperaturas maiores Mas é bem maior, né? É quase que o dobro de uma temperatura de carro Que é na faixa de 90 graus É, até mesmo se você pega uma moto, vai Refrigeração líquida, uma esportiva Em torno ali de 100 graus, né? Aqui é muito mais E aqui ela é refrigeração só por aleta Só... Exatamente Alguns motores você encontra, né? A refrigeração por radiador de óleo E até mesmo refrigeração líquida, tá? Refrigeração líquida vai encontrar na família Turing Da Harley Davidson Mas esse motor aqui, né? O Sportster Sportster É só ventilado Em um modelo da Harley Davidson, né? O modelo XR Que é um motor mais apimentado É um motor Sportster, Evolution Só que o motor mais apimentado Aqui ele tem radiador de óleo Ah, legal Show de bola E isso, querendo ou não, né? Também vai sofrer influência aí Do lubrificante que tá sendo utilizado Sim, né? Porque essa troca térmica Vai ser influenciada pelo lubrificante Exatamente Aqui no Brasil foi definido A aplicação pela Harley Davidson Do 20W50 20W50, exatamente Aí você No Brasil, né? Como eu já expliquei aqui A gente não tem o óleo original Da Harley Davidson Mineral Aí é usado sintético O SIM3 Pela Harley Davidson Antigamente, né? O SIM3 Ele não tinha aqui no Brasil E aí era usado o Mutu Na concessionária Como óleo de linha Inclusive você encontra até hoje O Mutu, né? Até fiz uma vez Uma pesquisa, né? Entre o Mutu e o SIM3 Ali tirei minhas conclusões Entre os lubrificantes, né? E tudo mais Mas é esse óleo que você encontra Na concessionária hoje No SIM3 ou 7100 aí da Mutu E esse conteúdo que você falou Tá lá no seu canal? Tá, tá no nosso canal lá Galera, ó Quem quiser acompanhar Tá o Léo Da Holt 66 Olha o Holt 66 Cola lá no canal Só procurar no YouTube Vai encontrar conteúdo de primeira Falando só de Harley Davidson E a gente tá aqui dando uma palinha Pra vocês também Trazendo esse conteúdo pra vocês Mas aí essa parada de mudar Pra sintético Tem um ponto de vista positivo Sim A questão que Até gostaria de te perguntar isso Que você trabalha na mecânica No dia a dia Aquelas que trabalham Só com o sintético Independentemente de qual seja a marca Se é o Genuíno Ou se é de outra marca do mercado Tá Aberto Comparado com o cara que trabalha Com o mineral O que você mais vê? Assim O que você vê de resultado Dos motores Na hora que você abre Pra falar Ó Fabrício Isso aqui é a diferença Agora a gente entrou Num assunto aqui Que é bastante polêmico Nessa questão do mineral e sintético É que o custo vai influenciar Enormemente O cara vai ficar tentado A meter o mineralzão ali Exatamente Mas sabe de onde vem O maior equívoco? Porque se você pegar Um manual de um Harley Davidson Lá ele diz pra você Que essa moto Ela vem equipada Com óleo mineral Que é o HD 360 Só que esse óleo A gente não tem aqui Esse óleo O HD 360 Ele tem uma formulação Já pro motor Que trabalha Em uma temperatura elevada Uma característica Desse lubrificante Certo Mesmo ele sendo De base mineral Ele é um óleo Que vai aguentar a temperatura Ele resiste Sim Aí o que que acontece? O cara vai lá Ele pô Então se a Harley Davidson Usa um mineral No manual É lógico que eu vou comprar Um mineral Nesse negócio Que ainda tem muita gente Que tem esse tabu Sintético Aquele óleo mais caro Pra tirar mais dinheiro Do consumidor E pô Você sabe muito bem De menos disso Então aí o que que acontece? O cara vai lá Ele usa um óleo mineral Pra uma moto De baixa cilindrada Por exemplo A gente vai ter aí Um ponto de fulgor Muito melhor Muito menor Acontece muito mais Evaporamento De óleo lubrificante Você tem um maior consumo De óleo lubrificante No motor E até mesmo Uma carbonização excessiva Do módulo de indução Que é o corpo de injeção Da moto Todo o ar Da parte de baixo Do motor O ar não Os gases Eles retornam Pra dentro do motor Pra câmera de combustão Pelo módulo de indução Se a gente usa um óleo Com ponto de fulgor baixo Obviamente A gente vai ter um acúmulo Muito mais vapor Muito mais Acúmulo Desse Desse vapor ali Que vai gerando Impurezas Exatamente Então a questão Prejuízos de usar Um óleo mineral convencional Em uma Harley desse Maior consumo de óleo Maior carbonização Dos pistões Aqui Do módulo de indução E até mesmo A questão da detergência Do óleo Se você pega Um óleo sintético É um motor que trabalha Muito mais limpo Aquela moto que usa Um mineral Esse óleo ele queima Com mais facilidade Pela questão molecular E tudo mais Olha eu falando aqui Da área do Fabrício Fica à vontade O Fabrício é meu professor Você tem Você tem Amarelo pra ele Então aí Você pode sim Pegar motor Com verniz Isso Gera esses resíduos maiores Exatamente É interessante Essa parada Porque quando a gente Fala de um produto Genuíno Que a Harley usa O HD 360 Certamente Infelizmente A gente não tem Esse produto aqui Seria interessante A gente tivesse ele Até fazer uma análise Em laboratório Pra conhecer melhor A característica dele E comparar com outros Produtos minerais Pra ter Esse feedback Pra ter essa Comparação real Mas isso que você Tá falando É completamente Pausível É correto Porque certamente Ele deve ter Na sua composição Diferenças Em cargas aditivas Do seu pacote Ser muito mais robusto Pra conseguir entregar Esse poder de limpeza Que o motor pede Senão teria muito problema Pra Harley Davidson Ela não Não indicaria Tal produto Não Então apenas Ser mineral Mineral Por mineral E a própria Harley Indicar um produto Mineral De fábrica Não necessariamente Faz com que você Possa estar utilizando Qualquer mineral Então você tem que ter Cuidado nessa escolha Né Léo? Com certeza Até mesmo porque A questão do valor De diferença de preço De um óleo mineral Pro sintético Perto de um conserto De um motor Isso é irrelevante Peças de motor É muito caro Então não vale a pena Economizar em óleo Lubrificante Usar aquele óleo Mais barato Óleo com tecnologia Já ultrapassada Não é a melhor opção Beleza E falando desse motor Por que a Harley Tende a usar Essa viscosidade maior Esse motor Da linha Harley Ele é um motor Que trabalha sempre Com folgas Maiores do que As motocicletas Convencionais Você que está Direto nessa mecânica Porque o Léo Aqui é exclusivo O Harley Ele começou Ele atendia Até o Auto Machine No começo Só que a partir Do momento Ele falou Não cara O que eu quero É o mundo Harley O que eu quero É dor de cabeça Só que é difícil Você encontrar um cara Que entende Dessas dores de cabeça Então está aqui o Léo E aí fala pra nós Um pouquinho Essa parada Das folgas Da Harley Meu As folgas Você vai encontrar Folgas maiores E folgas extremamente Justas Por exemplo Você pega um pino De pistão Com biela A gente vai ter Uma folga De 50 milésimos De milímetro É muito pouco Então A Harley Davidson Usa óleo mais grosso Porque tem folgas maiores Algumas sim Mas algumas não Algumas vai ser equivalente A qualquer outra moto Japonesa E etc Vamos fazer o seguinte Fabrício Para mostrar isso Para você Esse motor aqui Ele está em diagnóstico Ele está só montado aqui Mas parte dele Já está sem parafuso Tudo mais Que a gente vai fazer Uma reparação Nesse motor Deixei o cabeçote solto Vamos tirar para mostrar aqui Bora lá Então vamos embora Então Bora mostrar para a galera Já deixei aqui Meio caminho andado Vamos lá Mas e aí Fabrício E você cara Quando você vai comprar Uma Harley Davidson Para você andar para a gente Eu tinha uma titãzinha Era rondeiro Você não tem mais A cara titãzinha Eu vendi a titãzinha Por problemas Físicos Estruturais Tive um problema De coluna Não dava para dar partida Que era no coice Ali E aí Tive que dispor dela Mas cara Até hoje Até Recentemente Vi essa motinha Com o dono Cara do céu Motinha inteira Moto que tem dono É outra coisa A sua era 2004 também 2004 Eu tenho uma Está embaixo daquela capa Guardada A Erika até briga comigo Você nunca mais andou com a moto Desmontei Deixei lá Mas cara Você costuma andar De Harley Davidson A ECG Nossa A ECG é muito confortável A moto que vibra mesmo Que esquenta Queima as pernas E você já não quer mais outra coisa Mas a Harley é outro mundo A potência A forma É a questão Estilo de vida É um estilo de vida A Harley prega essa parada Quem está no mundo A identificação é essa Isso Harley Davidson Não é aquela moto Que você vai usar para correr Não é aquela moto Que você vai usar Para ir trabalhar No dia a dia Tem gente que faz isso Eu uso ela para tudo Mas é uma moto Que serve assim Para você É gostoso Você incorpora aquilo O som do motor A força do torque Harley Davidson Tem torque muito baixo É muito gostoso de andar Eu sou suspeito a falar Melhor não ficar falando Que vai falar Que eu estou puxando Saindo os caras Comprar a Harley Mas é É isso cara Depois quando a gente terminar Você pega a minha Harley E dá um rolê lá Porque você vai entender O que eu estou falando Com certeza Bom então vamos lá Vamos tirar aqui o cilindro Que eu deixei tudo solto Aqui Vou tirar esse Esse pistão Ela é robusta É Já é um baita De um cilindro Aqui né Aqui esse motor A gente vai trocar cilindro Vai trocar pistão Teve uma deficiência De lubrificação Aqui inclusive né Que óleo que ele usava aí Aqui ele usava Um óleo semisintético Semisintético Mas o problema principal aqui Foi que não olhou o nível né O motor ele trabalhou Sem lubrificante Aí não tem motor Que resista a isso Pessoal Todo motor consome óleo Isso aí vocês podem Ficar tranquilo Independentemente Seja motocicleta Moto, caminhão Cara é natural Muita gente Acostuma com um veículo Uma motocicleta Que não consome óleo E aí ele esquece Quando ele pega Um outro modelo de veículo Uma motocicleta De fazer a ferição De nível constantemente E aí Você pode cometer Um pecado Como aconteceu aqui Que o Léo acabou de falar Ou seja Perder O motor Literalmente Por falta de lubrificação Ou seja Por nível cara Quanto que custa Um litro de óleo Se você for assim Custe cem reais o litro Não é caro Quanto que custa Um motor desse Hoje Em média Uma noção Nos Estados Unidos Você consegue comprar Um motor novo Para colocar na sua moto E aqui não É acessível É acessível É o poder De renda lá É maior Do que eu gosto Também E também A questão Logística O preço de peças Eu acho que é bem diferente Logística também Importação Aqui Aquela taxa Mínima de 60% É Mas olha Por curiosidade Como esse motor aqui Teve um estrago Muito grande Estragou 90% das peças Por falta de lubrificante A gente até fez A cotação De uma importação De um motor novo E a gente chegou próximo De um valor De 78 mil reais De uma moto De 50 mil De tabela FIP Aí você compra o motor Ou você vende a moto Eu venderia a moto Mas vamos lá Vamos falar aqui Da folga Bom Uma folga pequena Que nós temos no motor Entre o pino do pistão E a biela E isso daqui Pessoal Vai óleo lubrificante Para fazer a lubrificação Desses componentes Uma folga que vai De 50 milésimos De milímetros Essa lubrificação Desse pino Aí é por O jet oil Ou como que funciona Sim Nós temos um jet oil Não vai dar Para pegar Depois eu vou tirar Uma foto Coloca aí Para o pessoal Fazer o jet oil Tem um salpico Aqui do próprio Virabrequim Que vai jogando O óleo aqui Para cima Mas também tem O jet oil O jet oil Ele vai trabalhar Mais numa faixa De rotação maior Que aí ele vai ter Ali E é tudo Linha pressurizada Linha pressurizada Da parte do motor Aqui Toda lubrificação Do motor É separada Dos outros componentes Na primária Nesse motor A lubrificação É dividida Junto com o câmbio Mas essa lubrificação Não é pressurizada É por salpico Beleza E aí Os probleminhas maiores Você pode ver Até a carbonização Sim Olha é verdade Você tocou Um assunto interessante Aqui Tem uma carbonização Até mesmo Gasolina ruim E a questão do vapor Também Que retorna E acaba gerando Esse acúmulo E querendo ou não Ao longo do tempo Isso pode gerar Uma fonte De calor E antecipar E antecipar Gerar uma detonação Uma pré-ignição Em algum momento Se a gente tem Um acúmulo De carbonização Aqui no pistão Isso vai promover Sim Uma pré-ignição No motor E até mesmo O motor Muda de taxa De compressão Trabalha em uma Temperatura ainda maior Então isso vai Prejudicando ainda mais Ou seja É uma bola de neve Você usar um lubrificante De qualidade baixa No motor Que exige Cara A peça mais barata É o lubrificante Então não economiza Na hora de comprar O lubrificante Taca um produto Top de linha Para você não ter Dor de cabeça E aí você pode ter Alguns prejuízos Assim como esse Aqui foi Claro Ocasionado por uma Falha Do dono Que não Aferiu o nível Ela tem vareta De óleo Não Aferição de nível Dela é Aqui nós temos Um cárter seco Nós temos um tanque De óleo Fora do motor É por lá Que você vai fazer Aferição Aí tem a vareta Mas por ser um motor De cárter seco É um pouco chato Para você verificar o óleo Você só consegue Fazer isso com o motor Quente Se você pegar esse motor A moto passar uma semana Sem ligar Quando você vai olhar O tanque Parece que não tem nada Ele retorna Aqui para o motor Ah tá Ele fica no cárter Mas só enquanto está quente É Ele é até um tanque de óleo Que a gente mostra Numa moto montada Mas ele fica acima do motor Mais ou menos Aqui assim E aí o óleo Ele fica armazenado lá Quando você deixa a moto Desligada por vários dias Esse óleo pode acabar Voltando aqui Para o bloco do motor Até as vezes o cara Ele vai olhar o nível Ele fala Putz Minha moto não tem óleo Vai lá Enche de óleo Aí dá um overfield É calça hidráulica Não dá Porque na hora que ele voltar Para o tanque Tem uma válvula Mas aquela válvula Vai abrir E vai fazer uma meleca Da nada E aí vai lambrecar tudo Aí vai lambrecar Legal Mas vamos falar Que Harley Davidson vazava Você falou que não vazava Pois é Aí nesse caso Até porque Ela fica próximo Da parte da relação Também ou não? Não, não Não corre o risco Desse vazamento Cair na relação Não Aqui é o que acontece A transmissão Dessas motocicletas É por correio Isso Então Aí esse vazamento Não corre o risco De cair na correia Dependendo do tanto Que vazar Sim Pode cair na correia A relação da correia Sim, pode cair Até no pneu da moto E aí causa um acidente Exatamente Então Cuidado Se você não tem Harley Entender desse mundo Harley É muito importante Antes de entrar São detalhes Embora seja um pouco Diferente das outras motos É simples de fazer É uma questão De dar uma lida No manual da moto Que você consegue fazer Não guarde o manual Na cabeceira da cama Ali Criado modo Manual é uma peça Meu amigão Exatamente Se preferível Sempre possível Carregue junto Ao veículo Ou motocicleta A hora que você precisa Você está com a informação Na mão Ou baixa o arquivo PDF No celular Pelo menos Já é uma vantagem Se você quer Preservar o manual Uma coisa interessante Aqui Fabrício Já que a gente falou Sobre falta de óleo No motor É a questão Do nível de óleo As vezes Os nossos clientes Chegam aqui Você entrevista a pessoa Principalmente Quando é o primeiro contato E aí Você costuma verificar O nível de óleo Da moto Tem gente que não verifica O cara ele troca o óleo Ele anda até a próxima troca Sem nem olhar O nível de óleo Isso é perigoso Ainda mais que nem você falou Tem moto que não consome óleo O motor ele não tem Um consumo de óleo É padrão O motor em uma troca de óleo Ele pode ter um consumo E na outra troca de óleo Quase não ter o consumo Isso é normal Isso também vai muito Dar pegada né Vai dar pegada Se você acelera muito Isso gera Esse consumo Topografia que você anda Que vai exigir mais Essa aceleração É fato né Vai pegar uma subida Você não vai pegar Na mesma tocada Você vai acelerar mais Pra entregar mais Torque e potência Pra motocicleta Romper aí essa subida Esse aqui é um exemplo E também não Só complementando E você já pega o gancho É questão de combustível Sim A adulteração de combustível Combustível de uma qualidade Que consequentemente Pode gerar uma contaminação No lubrificante E acabar com ele mais rápido Sim Até dependendo Do que a gente encontrar No combustível Isso não vai queimar legal Na câmara de combustão Vai voltar aqui pro cárter E vai fazer uma diluição Do óleo Exatamente E gera aquela contaminação Que acaba com o lubrificante O processo de oxidação dele Se torna totalmente acelerado Você pode estar com o melhor Óleo do mundo Sim Vai acabar com ele rapidinho E aí você chega Num estado que Começa a formar depósito Começa a gerar desgaste E aí o motor não dura Tudo aquilo que tinha que durar Exatamente Sabe o que acontece muito Eu ia até tocar nesse assunto aqui A questão nível de óleo E tudo mais Meu Harley Tem muita Harley Que fica parada O cara ele anda pouco Só tem tempo de andar De final de semana E às vezes não dá pra andar Todo final de semana E aí a pessoa Dá aquela ligadinha De 10 minutos Só pra não descarregar A bateria E desliga Quando a gente tem Um motor frio A gente acabou de Dar partida aqui Nesse motor A gente vai ter aqui Uma mistura De ar e combustível Muito mais rica Por questão do motor Tá gelado Esse motor Por mais que ele esquente muito Ele demora pra esquentar Então o motor que trabalha Só essa ligadinha O óleo O excesso de combustível Que vai parar no óleo Não dá tempo de ele evaporar Às vezes chega uma moto Pra revisão Aquela moto que o cara anda pouco Você vai drenar o óleo lubrificante Você sente aquele odor De gasolina forte Então às vezes você pode estar Com uma quilometragem ok No óleo lubrificante Um nível ok Mas um óleo muito contaminado Por combustível Exatamente Então pra você que coleciona Harley Esse tipo de cara que liga pouquinho É porque coleciona Só liga pra falar que funcionou Cara tem que andar Tem que dar um giro Tem que pegar uma estradinha aí Pega um fim de semana Pra passear Pra poder fazer essa queima Dessa contaminação Que ela é mais volátil Consequentemente vai eliminar mais rápido E vai diminuir essa propensão De formar resíduos também Então você percebe isso E isso gera muito disso aqui Essa questão Dessa carbonização aqui Tá longe Mas depois eu vou tirar uma foto Pra ficar mais próximo Pra vocês verem Essa questão da carbonização No pistão Cara isso aqui é crítico Isso vem da polimerização Do lubrificante Dos resíduos Da não queima do combustível Então São cuidados mínimos Que o dono de motocicleta De uma forma geral Tem que ter Porque isso acontece Com qualquer motocicleta Essa questão Da mistura rica Até em veículo Isso é comum Do processo da engenharia Injetar mais combustível Pra aquecer mais rápido E depois Até mesmo pro motor Conseguir trabalhar ali Frio Por isso que a gente tem Uma mistura mais rica também Então às vezes Não acaba queimando tudo Isso vai pro óleo Lubrificante Se você não aquece esse óleo Não evapora Esse excesso de combustível E acumulativo E acumulativo Você vai repetindo Esse hábito de ligar Só um pouquinho Você vai ter uma contaminação Muito grande no óleo Beleza Bom galera É isso aí A gente vai estar encerrando Esse vídeo aqui Então aqui nesse primeiro momento Você ficou sabendo Muita coisa sobre Motor Na parte aqui Da lubrificação Do cilindro Da linha Harley Davidson Juntamente com o Leo A gente vai continuar Esse vídeo na parte 2 Que a gente vai falar Com respeito a uma polêmica Muito grande Que tem aqui Referente A questão da aplicação Na primária Então continue com a gente No próximo vídeo É isso aí Até mais galera Valeu Tchau